Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, estamos estudando TCP e IP. No vídeo de hoje, modelo OSI, Open Systems Interconnection. Você já viu isso daí detalhadamente em aulas passadas, hoje vamos apenas um resumo do modelo OSI. O modelo OSI, de sete camadas, teve como objetivo especificar uma arquitetura de conectividade entre sistemas, dividindo as funcionalidades de um sistema de comunicação de dados em sete partes. Nesse modelo, cada camada possui um conjunto de padrões, especificações e protocolos que atuam no processo de comunicação de dados. Se diferentes sistemas e plataformas tecnológicas existentes no mercado seguem esse modelo e seus padrões de comunicação, eles conseguem se comunicar entre si. Portanto, possui uma interoperabilidade. O modelo de comunicação utilizado na internet é o da arquitetura TCP e IP, de quatro ou cinco camadas, o qual sugere uma implementação simplificada do modelo OSI. Como o modelo TCP e IP é semelhante, mas não igual ao OSI, diz que ambos não são aderentes. No modelo TCP e IP, a camada de enlace de rede abrange as camadas física e de enlace do modelo OSI. As demais camadas também são semelhantes. Para facilitar a comparação entre os modelos, subdividiu-se a camada de enlace, o data link, do modelo TCP em duas partes, camada física e de enlace. Utilizamos como padrão de referência nesse estudo modelo OSI. As quatro camadas inferiores, a layers do modelo OSI, definem as conexões para troca de dados. e as três camadas superiores, application layers, definem a comunicação entre as aplicações e com os usuários. Na próxima aula, topologia Cisco. Te vejo lá. Tchau.